Vem vindo aí o Rio Preto com o Tribus e nós acompanhamos a festa de lançamento. Esse ano são 21 anos, né? 21 anos não são um ano nem 10 anos. Acho que nós estamos completando a maioridade na nossa festa e eu estou muito feliz com isso porque foram 20 anos de crescimento da festa. E a festa esse ano vem vindo com uma grade totalmente diferenciada. Vamos dizer assim, a gente conseguiu unir os dois maiores escritórios de shows do país, né? Que estão os melhores artistas, para trazer para a nossa festa. E fora isso, na quarta-feira, esse lado social que a gente sempre fez e estamos trazendo aí o show de João Bosco e Vinícius. Os ingressos, a gente tem 15 mil ingressos que estão nas mãos das entidades. 15 mil ingressos a 10 reais e a gente colabora com 150 mil reais. Acho que talvez seja o único evento em Rio Preto que faça esse ano essa ação social que enquanto eu estiver no comando, fazendo a festa, pode ter certeza que eu não vou parar de fazer isso. A premiação são 50 mil reais distribuído para os peões. Uma coisa muito legal que a gente vai ter esse ano é o Super Touros. Super Touros é um produto da BTR, que eu sou presidente, que é a Associação Brasileira de Touros de Rodeio. E vai ser na sexta-feira, os cinco melhores touros do evento, com os cinco melhores peões. A gente gera durante, vamos falar, a preparação do evento ali, vamos falar, 30 dias antes até a festa, 1.200 empregos diretos. E eleva o nome de Rio Preto de nível nacional, porque você vê que vem gente de São Paulo, Campo Grande, Curitiba, de tudo quanto é lugar. É uma das festas que eu nunca vi tanta gente bonita que nem reúne no Country Boots. Então é uma festa que agrega muito para a cidade, para São José do Rio Preto. E Elaine Madaliano é quem comanda a Comunique, que é uma das empresas de comunicação corporativa mais antigas da cidade, uma das primeiras, né? E que está desde o princípio aí, são 21 anos de festa, Elaine, você viu tudo, né? Vi de tudo, vi novela, vi touro bandido, vi muitos artistas, muitos competidores, campeões, e é uma história linda, né, o Country Boots. E o que mudou nesses 21 anos? O que tem de diferente agora? Agora cresceu, mas o que tem de diferente? Ah, uma total modernização, né? A cada ano, essa marca do Paulo Emílio, de trazer inovação. E esse ano, uma das grandes coisas mais legais, assim, que eu considero, é a presença da DJ Samara na noite de sábado, depois do Jorge Matheus, que vai ser uma apresentação na arena, então vai ter toda uma movimentação de som, de iluminação, depois do show sertanejo. Então acho que vai ser uma coisa bem diferente, acontece muito nos rodeios americanos, e vai ser bem legal. Acontece nos rodeios americanos, e vocês estão trazendo agora com exclusividade, pela primeira vez, é isso? É, pela primeira vez aqui no Country Boots. E como o Jorge Matheus já é uma dupla que tem um show bem alegre, né, tem uma pegada também de trio elétrico, então vai ser uma sequência, né, de alegria, uma sequência de animação. Bom, e a Comunique, como vai? A Comunique, graças a Deus, com essa crise, né, as pessoas precisam se comunicar cada vez mais, então a gente está em franco crescimento, expansão de produtos, serviços, está muito legal. Então a gente se vê no rodeio? Sim, de 19 a 23, no recinto de exposições. E uma grande festa tem que ter grandes parceiros, porque é impossível viabilizar um negócio tão bacana, sem gente bacana, né, Alberto? E a Furlan está há quatro anos, junto com o Rodel Contribus. Sim, isso é mais um ano, nós fizemos um primeiro projeto piloto, primeiro teste, amamos, foi muito interessante o retorno que nos deu, e depois desse primeiro ano já são três, já são três anos, mais três anos, né, são quatro anos e com certeza teremos muitos outros, porque é uma festa maravilhosa, né. Qual que é o espelho, o que o pessoal vê num rodeio que dá esse retorno bacana para a sua empresa? Nós aproveitamos de várias formas, mas enquanto muitas pessoas estão festando, nós estamos trabalhando. Nós temos um camarote para 70 pessoas, é um camarote considerável, onde nós colocamos clientes dentro desse camarote, também fornecedores. Nós trazemos CEO de multinacionais para participar, então nós também divulgamos essa festa para o Brasil todo e até para o exterior. E essa festa, ela não só fica na região, para nós é um negócio muito interessante, são clientes que participam, são colaboradores que participam e também os nossos fornecedores. Bom, e sem contar que a Furlan todo mundo conhece, né. É uma empresa regional, né, mas é uma empresa que agora também, dia 30 de junho, completa 44 anos, 44 anos. Nós temos lojas em São José do Rio Preto, que todos conhecem, mas também temos lojas em Barretos, nós também temos loja em Araçatuba, e nós fazemos um raio de 200 quilômetros, uma frota de logística, uma logística bastante interessante que nós temos, nós fazemos todo um raio de 200 quilômetros. Sensacional, parabéns, e a gente se vê no rodeio. Com certeza estaremos lá. Obrigada, Alberto. Que agradeço. Música